E o negócio aqui na MC Grow é a pronta entrega, sempre vale a pena, levou debaixo do braço, preços e condições super especiais. E quem procura um Pentium 4? Pentium 4 1.4, com monitor de 15 LG completo. DVD também, tá? Ele tá saindo R$ 1.850 ou apenas R$ 25 de R$ 119,38. Não pode perder de jeito nenhum várias lojas pra você. Santana, na Vila Prudente, aqui no Tatuapé, na Rua Vargem Grande, número 14, telefone 61909500. Não pode perder a pronta entrega, MC Grow.